Música Professora Lília Meire Silva é uma apaixonada pela música. A arte teve início em sua vida antes mesmo do seu nascimento. Meu pai sempre quis ter uma filha que trabalhasse com música, que tocasse piano. Para isso ele incentivou bastante. Eu, antes dos três anos, comecei os estudos de piano. Em seis meses eu consegui terminar um livro todo. Aí a professora disse que não tinha mais nada para ensinar. E fui estudar com uma vizinha, Dona Aldete Alami, em Araguari. E ela tinha uma especialização em música. E disse para o meu pai que não podia pegar a criança, que ela não dava aula para a criança. Meu pai falou, não, minha filha não é criança, pode pegar o que ela vai conseguir fazer. Foram melhores anos de estudo. Eu ganhei piano com 12 anos e comecei a trabalhar. Nem não é trabalho, né? Eu ia para a porta da rua esperar meus alunos. Hoje todo o seu amor, talento, dedicação e grande conhecimento estão aplicados no Lílian Centro de Música. Uma escola que já está no mercado há mais de 50 anos com uma proposta inovadora. A intenção é desenvolver a inteligência. É oferecer o que tem de melhor no aprendizado. Para isso, eu andei o mundo inteiro. Não tem um lugar, um canto que você dissesse, tem piano aqui que eu não tenha ido. Foi, foram cinco continentes, foi muita coisa. Dei aula na China, eu dei aula na Coreia, eu vi essa estrutura, eu vi como que eles trabalham, como é possível, como tem condição de fazer algo melhor. A escola oferece, além dos inúmeros cursos de instrumentos musicais, como piano, flauta, teclado, bateria e vários outros, ainda tem aulas de informação musical, diversos cursos de línguas, dentre eles o inglês e o japonês, trabalho de desenvolvimento da inteligência e muito mais. Tudo isso em uma completa infraestrutura, com estacionamento próprio, lanchonete, um amplo auditório. O objetivo é atender com excelência seus alunos. O objetivo é atender com excelência seus alunos.